Ai que alegria Gente humilde e hospitaleira Erguei-me sempre a bandeira Cantando a portuguesa Cá estamos nós quase a fim de dar as festas Em honra do Divino Espírito Santo em Artísia Essa experiência até o momento Teve tu como presidente Uma ideia geral Não, as festas têm decoído Maravilhoso Começou Há uma semana atrás Com a missa e tudo Tivemos um extraordinário Evento com o povo Todos vindo cá com a gente Celebrando a missa Celebrando os esteiros E até chegado a esse fim de semana Com a tourada E a oferenda das ofertas E a ofilia que sempre tivemos com os bezerros A nossa comissão tem sido apoiada Pela nossa comediade Com muitas maravilhas Muito amor Para dizer, vale a alegria Para mim tem corrido muito, muito bem E hoje, como estamos com a missa Uma missa muito suave Cheia de alegria também E consolamos Então estamos a comer bem Estou como presidente Com a tua esposa O teu braço direito Tens o título de presidente Mas ela também tem muito trabalho Oh, sim, sim Temos Temos A gente Trabilhamos em conjunto Ela fazer as coisas Que é própria Para fazer De dia a tora Ajudando com a rainha Que é a nossa filha As coisas da cozinha Essas coisas todas E eu Com o presidente Tem outros carros Tem que se fazer E às vezes Temos um lado No outro lado Mas Sempre Reunimos no Moei E nós Convertamos o dia Para ver se está tudo Mais ou menos em ordem Para seguir para o próximo dia Uma das diretoras A Cedalinha Me ensinou Que a responsabilidade Dela era a cozinha E a tua era a outra Era Era mais A parte da decoração E A parte Como é que eu vou dizer A parte das rainhas Foi difícil Organizar tudo isto? Foi um pouco difícil Mas Tudo é trabalho E com a ajuda De Divino Espírito Santo Tudo se faz Depois Além da comissão Há aqueles amigos Há aqueles familiares Que apoiam E que ajudam Se não fosse era impossível Se não fosse era impossível E a gente tem muito Para agradecer A essas pessoas Que ajudaram Incansavelmente Seja na cozinha Seja em parte Para decorar Tanto trabalho Para este evento Muitas pessoas Não sabem o trabalho E dar o louvor Para saber O trabalho Que uma festa Dá Dá Mas tudo se faz Com amor E carinho E outra vez Em louvor do Senhor Espírito Santo Tudo se faz Hoje na igreja A seres croada A percebi-me Que te emocionaste É Emocionei-me Bastante O ponto Essencial da festa Foi a coeristia É a croação Exatamente É a croação É tomar as bênçãos Que o Divino Espírito Santo Nos dá Naquele momento É na croa Na nossa cabeça Mas temos graça De Deus Para todas as bênçãos Que a gente recebe Qualquer um dia Como a tida estava a dizer Sem o apoio da família As bênçãos As nossas famílias As bênçãos As bênçãos As bênçãos As bênçãos Nada se faz E foi mesmo Pode-se vir nessa festa E ver a vossa filha A ser croada Oh, é Exatamente Isso é um Um orgulho É um orgulho Muito, muito especial É a nossa tradição Asseriana A nossa tradição portuguesa Que nós Que nós Os nossos pais E nossos antepassados Estavam cá A nossa Aos Estados Unidos E nós Continuamos com isso E E puxar Esses Esses sentimentos Essas coisas Todas Por nós E que Não é só nós As gerações Atrás E a comunidade inteira Que tem história E vai tudo Nenhum momento Me estornar E o que é mais importante Por exemplo Nesta família É que Já foram croadas Rainhas Filhas e mãe Exatamente Foram rainhas da festa Era rainha da festa Já 1950 E o que foi Muito engraçado É que ela Ok A Ana Foi mãe da rainha Do ano passado A Tidara passou a coroa Para ela E este ano A filha da Ana Passou a coroa Para a nossa Eva Só foi interessante A maneira que a geração Já tem nesse sentido Já Temos Outro Quando as coroas Mas Foi especial Foi muito especial Muito, muito, muito especial Então As tuas filhas já foram Coroadas A tua esposa E tu hoje Estava na igreja Exatamente Eu tive orgulho E os sentimentos De ser Coroar Os diretores Todos aqueles que Trabalham durante o ano Nesta casa Acho que foi Uma cerimónia especial Muito especial E eu sei que eles Sentiram-se You know Sentiram-se Naquele momento O Espírito Santo Eu penso que Tocou em cada um deles Eles gostaram muito Saber que iam ser Coroados também E o apoio da comunidade E os nossos familiares Sem a ajuda deles Nada disto Ia ser possível Exato Parabéns E obrigado Por conversar conosco Muito obrigado O Espírito Santo 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 Obrigada.